Uma van pegou fogo depois que foi atingida por um caminhão na entrada de Santos. Esse acidente aconteceu hoje cedo e complicou o trânsito. O motorista da van contou à polícia que parou para checar um barulho estranho no motor quando o veículo foi atingido na traseira por este caminhão. O ônibus está na minha frente, tomando a visão e tudo. Aí eu tentei aliviar um pouco quando o ônibus jogou para a esquerda para sair da van, porque a van estava parada no acostamento. Não deu tempo que a mulher estava do meu lado no carro. Então, ela ficou com medo e parou e quis jogar para a direita. Eu também quis parar, mas não deu mais. Não teve mais jeito. Pegou a van de cheia. A frente da van pegou fogo, que logo foi apagado. Ela chegou ainda a capotar e teve a parte de trás toda amassada. Um dos passageiros ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado pelo corpo de bombeiros. Ele e os outros dois passageiros, mais o motorista, foram levados ao pronto-socorro central de Santos. A van seguia para São Paulo pela pista local da avenida Martins Fontes. O trecho onde aconteceu o acidente teve que ser interditado, o que provocou muito trânsito e lentidão por toda a avenida até o centro da cidade. Uma das vítimas permanece no pronto-socorro de Santos. Ela aguarda o resultado de exames. As outras três foram encaminhadas a hospitais particulares. As outras três foram encaminhadas.